A CIDADE NO BRASIL Nós não podemos fingir que esta relação não é um risco. Perdei-as-te algum turista? Dois miúdos meteram-se no meu barco e saíram para o mar. Uma pessoa pode morrer à deriva no mar. Ai, meu Deus. A Natália é namorada do meu tio. Quer dizer, não podes contar a ninguém que eu sou namorada do teu tio, está bem? Agora também não precisas de mim para nada, pois não? Tens o teu amigo, Rafa. Boa noite. Boa noite. Respetora Inês Correia da Polícia de Ciência. O Rafa é um amigo. Ele tem estado do meu lado quando tu não estás. É só isso que eu já estou mais nessa história? Rafa, para começar, pode-me dizer qual é a sua relação com Alice Fidel? As coisas não andam muito bem, Afonso. Parece que um problema chama o outro. O que é que se passa? Porquê que ela se envolveu com o Dr. Fernando? Só para acabar o casamento dela? Ou porque há algo mais por detrás disto tudo que me está a escapar? O que é que eu... O que? Pensa-me em bloco! Pelo amor, não faças isto! Eu não trago no barco que eles levaram. Eles não estavam lá. O que mais me preocupa nisto é que foi o Duarte a resolver a história de Carvalho. Se o Fernando abusou da nossa filha, ele merecia morrer. Eu estive nessa noite com Alice. Quando ela chegou a casa apenas isso. Eu tenho a senção de descobrir exatamente o que se passou nessa noite. Marco. Senta-te aqui ao pé de mim. Meu countersão. Meu Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri